Eu queria ser levado aos altos céus E contemplar toda a glória Que preparada está para o Santo Andar nas ruas de ouro Conhecer os meus irmãos Que por amor Um dia vencerão A perseguição E cantar um coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar um coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor Me despedindo ao Cordeiro de Deus